Olá, tudo bem? Sabia que se a pessoa não te ama como você gostaria de ser amado, mesmo assim ela pode te amar? FICA A DICA Que bom estar com você em mais um encontro. E no FICA A DICA de hoje, eu quero falar sobre as linguagens do amor. Muitas pessoas não sabem e pensam que o amor se resume a uma linguagem e não é assim. Neste livro, Cinco Linguagens do Amor, de Kerry Chapman, não sei se a pronúncia está correta, mas aqui vão trabalhar cinco linguagens. Você que é casado, você que namora, quem nunca sofreu de algo assim? Você precisava de um abraço? Ele lhe deu um presente. Você esperava uma palavra? Ele lhe deu um abraço. Você queria estar com ele? Ele lhe comprou um relógio. E muitas vezes, linguagens de amor diferentes entre o homem e a mulher, passa-se a impressão de que não existe amor. É por isso que nós precisamos conhecer as cinco linguagens do amor. E eu convido você, depois que assistir este vídeo, coloque aí nos comentários qual é a linguagem que predomina em você. Eu quero gravar um Motive Ação com este tema mais aprofundado, com mais exemplos. Aqui nós vamos ser bem objetivos. A primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Então, o que é a pessoa que usa isso como linguagem do amor? São pessoas que gostam de conversar. Elas vão dialogar com você, elas vão incentivar você, vão encorajar você. As palavras são afirmativas, é um patrocínio positivo. São as pessoas que falam sempre com você assim, Vai, você consegue, não desista. Nossa, você está bonito hoje. Nossa, o seu cabelo está lindo. Palavras de afirmação. Então, a pessoa, ela tem facilidade no falar. E são pessoas que falam muito, né? Eu te amo. São pessoas mais gentis no modo como conversam. A segunda linguagem do amor é o tempo de qualidade. Ou seja, a pessoa reserva tempo para estar com você. Ela pode não falar nada, somente pelo fato dela estar do seu lado, ela está gritando para você, Eu te amo. São pessoas que dão preferência a estar com você do que a um passeio, do que ir a um bar, do que ir na casa de um amigo. A presença, para ela, é uma linguagem forte de amor. E nessa presença, há o diálogo de igualdade, aquele cochicho no pé do ouvido, né? Resumindo, são pessoas parceiras. A terceira linguagem do amor é o presente. Como a pessoa consegue dizer que ela te ama? Te trazendo presentes. Então, ela te dá um doce, ela passeia, ela traz um chaveirinho, ela te dá uma blusa, ela te convida, aí na casa dela ela te oferece um lanche. A pessoa, talvez, tenha dificuldade de dizer que ela te ama, mas ela vai te oferecendo pequenos presentes, pequenos mimos. É a linguagem de amor da pessoa, não é? Presentear. Entregar um dinheirinho. Tem muito vovô e vovó que tem essa linguagem, né? Eles dão um dinheirinho para o neto, guarda um bife do almoço, faz um mingau. São presentes. Nós temos a quarta linguagem do amor, que é atos de serviço. O que significa isso? A pessoa, ela mostra que te ama fazendo algo por você, ajudando você. Então, é aquele marido que ajuda a mulher a limpar a casa, é a pessoa que vê uma pia suja, ela vai lavar tudo aquilo, ela consegue organizar o local. A pessoa está precisando de uma ajuda, ela quer ajudar, ela vai tirar um xerox, ela enfrenta a fila de banco, ela vai até a lotérica. Então, a pessoa está dizendo, eu te amo. Como? Atos de serviço. Fazendo algo por você. E nós temos a quinta linguagem do amor, que é o toque físico. As pessoas que têm esta linguagem do amor, elas gostam de abraçar, elas gostam de cheirar, elas gostam de fazer cafuné, gostam de ficar de mãos dadas. Então, note, é uma linguagem de amor bem físico, a pessoa gosta do toque. Então, nós temos aqui cinco maneiras das pessoas demonstrarem que te amam. Quais são as cinco? Primeira, palavras de afirmação. A pessoa diz, a pessoa elogia, a pessoa conversa, ela sempre coloca você para cima. Segundo, tempo de qualidade. A pessoa sempre que pode, ela quer estar com você, passear com você, ficar na sua casa, ou convidar você para ir na casa dele, ou os casados, um juntinho do outro, vendo televisão à noite. É uma linguagem de amor. Terceira linguagem, presentes. Então, a pessoa que viaja e te traz uma lembrancinha, um bombom, um chaveirinho, te dá um presente, seja ele qual for, é uma linguagem, ela está falando, que também te ama. Não é? Quarto, atos de serviço. Pessoas que falam, falam que te amam, fazendo algo por você. E por último, a quinta linguagem, o toque físico. A pessoa que te abraça, que faz carinho, faz cafuné, dá de mãos dadas, a pessoa está dizendo que te ama. Então, fica aqui, o resumo deste livreto, a essência das cinco linguagens do amor, e você encontra aqui, dicas, bem certeiras, como que as pessoas que estão ao seu redor, demonstram amor por você. Saiba, mesmo que a pessoa não te ame, como você desejaria ser amado, não significa que ela não te ame. O que pode estar acontecendo, é que a linguagem de amor da outra pessoa, não é a mesma que a sua. Saiba, o verdadeiro amor, ele se manifesta, pelo menos, com cinco linguagens. Aprenda a lê-las, e sinta-se muito amado. Esta é a dica do nosso encontro de hoje. Forte abraço, até o próximo vídeo. Fica a dica! Fica a dica!